3.150 esse mês na Leste RR com a primeira parcela grátis, traz o preço pra concorrência, vem pra cá que o pessoal cobre mano, vai sair mais barato pra você, traz, vem pra cá Tá apresentável né mano, GoPro travou, só porque eu ia começar o vídeo de uma forma estupidamente emocionante Deixa eu ver se tem mensagem no celular, deixa eu aproveitar, não tem E o que que é isso aí motoca? Isso é um carregador movido, a energia solar movido é foda né Um carregador que funciona com energia solar, ele se auto, ele se auto, se auto recarrega, eu tô cheio das redundâncias hoje E vamos tentar tornar esse vídeo mais emocionante possível, vai lá Azira vai, vai Azira vai, aproveita que eu tô, que eu sou um cara muito legal Eu sou gostoso, eu sou sensacional Sensacional Vendo é que tem um radar, colocaram um radar em algum lugar aqui, e colocaram essa sinalização de corno aí, e tem um roda presa Retardatário, sai, 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 no meio do caminho, roda presa, filha da égua E esparrama na hora de fazer a curva Trinta anos com um motoboy na cidade de São Paulo, faz a curva dez por hora e ainda esparrama Tem gente que nunca vai aprender Caralho, fecharam aqui e agora, como é que faz? Ah, moleque doido Pairro do Pacaembu, né, contornando o estádio do Pacaembu Moleque doido É nóis, caralho Sempre, sempre, sempre Curvinha nova, curvinha Mercedinha não, Audi Querendo, opa Fechou o bagulho O tempo aqui ficou ruim, ficou estranho Tem um carro da CET bem aqui, eu não vou poder fazer gato Deixa, tio Obrigado, tio Quando eu conhecer sua sobrinha, eu vou comê-la Ô, quer dizer que você caça a fé é sua Ai, caralho Pera aí, pera aí, pera aí Estamos indo hoje, estamos indo Ah, eu ia falar do carregador, né Carregador DudaCell, já fui lá A minha GoPro, eu não sei se o Se esse é o microfone que o DudaCell me deu pra eu testar Ou se é a minha GoPro que está com problemas Então o DudaCell trocou o microfone É um microfone que ele mesmo fabrica Não necessita de adaptador Serve em Hero 3, Hero 4 Qualquer modelo Seja Black, seja Silver, seja White Foda-se Entendeu? Qualquer uma, nego, velho E não precisa de adaptador Aquele cabinho de 100 reais Que você tem que tirar do bolso Puta que pariu Caro pra caralho Vai tomar no cu Não precisa comprar ele Entendeu? E uma galera comprou aí E a galera que comprou Que eu conheço Tá todo mundo satisfeito, né Daquele jeito A bebida é pra Caimbu Aí ele aproveitou E também me cedeu esse Agora nós estamos fazendo testes oficiais Esse Power Bank Isso aqui é um Power Bank Eu já usei ele hoje de manhã Eu não dei carga nele na tomada E carreguei o meu celular Que está aqui no bolso Assim, né Somente com energia solar Ele não deu uma carga de 100% Porque eu não deixei ele muito no sol E não está sol Mesmo assim ele está carregando Está um pontinho vermelho ali E quando eu entrar no túnel Ele vai apagar Entendeu? Ele está captando a energia solar Por isso que está esse pontinho vermelho aqui Nota lá Na hora que eu passar aqui por debaixo Ele apaga Apagou Ou seja, agora ele não está carregando Agora ele voltou a carregar Ah, legal, hein, cara? E ele mesmo Mesmo ele não estando Ele é de 2 mil amperes Não estando 100% carregado O bagulho deu uma carga legal, hein, tio? Gostei dessa parada aqui 50 conto lá no Dudacel Ah, tio Dudacel é parça, mano Dudacel é parça Dudacel não cobra nada Para fazer propaganda dele Porque o maluco É um maluco Que sempre fortaleceu nós Desde o começo da moto Desde quando eu comecei A filmar E hoje eu estou indo ali Conhecer um maluco, mano Tipo assim, tá ligado? Ele é filho da puta, tá ligado? Não é que... Mas dizem que o cara Tipo assim O importante é ele ser seu amigo Não importa que ele é um filho de uma puta Ele sendo seu amigo, tá bom Mas ele não é meu amigo Ele é filho da puta Mas eu comecei Mas eu comecei essa porra aqui E eu achei Eu falei Porra, vai dar certo Porque eu vi os vídeos desse doido, né Antes de eu começar a filmar Eu vi os vídeos desse maluco Né E hoje, então Aí eu falei Pô, esse final é o que? Final de tarde Aqui agora são 16 horas Eu não vou mais ganhar dinheiro hoje Eu vou conhecer o cara Porque eu sou seu fã, velho Você é um cara Você é um cara fodástico Você é um cara imaculado Olha que derrota, velho O Gol Rally Que deixa um espaço Pra passar enxurrada Ali do lado de lá, né Olha como já está essa merda Deixa eu pegar mais um pouco Só pra ele ficar esperto Só um totó de baúzinho Só Pra ele se ligar nas ideias Que o bagulho não é assim que funciona Tá ligado, cuzão? É O Gol Rally ralou E aí, Suzuki No Ajuda nós Aê, caralho Tomar no cu Foder, cara Não basta ser rodapresa, cabaço Tem que ter ausência de simancol Tem que ter ausência Entendeu? Ah, ah, ah Tem que vir pra cá Pra cá Pra cá Que nós temos que vir É, é isso mesmo Ah, moleque doidão Então, né Déficit desse mancol No rodapresa Além de ser rodapresa Ele não se toca Ele não se manca Porque ele está atrapalhando Porque às vezes O cara é rodapresa Cabaço Mas ele tem noção Entendeu? Ele é inteligente Então ele sabe Que ele vai ficar atrapalhando As pessoas Então ele sai Entendeu? É humilde Né Isso é um sinal de humildade No meu modo de ver Do contrário, né O desumilde O arrogante Ele não quer Ele só pensa No benefício dele Ele acha Que ele é bom Ele não admite Que você Ultrapasse ele Porque a rola dele Vai diminuir Né E o cu Vai fazer bico Se você Ultrapassar o cara Então, meu irmão Faz parte São coisas da vida, cara Né Você não é bom Em tudo Você é iniciante Em alguma coisa Então Né, mano Menos Menos aí, cara 510 Avenida Braz Leme Menos aí, cara E aí, cachorro Chega aí Chega aí Da hora Vamos encostar aqui, ó Cadê? Márcio Motos É nesse maluco aqui, ó Acho que é aqui Quer ver? É aquele maluco ali, ó Eu acho que é ele Quer ver? Eu acho que é Deixa eu ver É isso mesmo É isso mesmo Eita porra Quase que eu caio aqui, truta Se liga, mano Caralho, velho Você conhece aquele maluco ali, ó? Você conhece aquele doido ali? Conhece quem é aquele doido ali? Puta, mano Você tá virando tiozinho mesmo Você vai comprar isso aí mesmo Você tá virando? Não A idade chegou mesmo, velho Satisfação aí, mano Demorou Satisfação total, hein, men Você conhece aquele doido ali? Conheço aquele doido ali Não, é o Eletro Boy É, é gaúcho Viado É nóis Na verdade ele não conhece Firmeza Na verdade ele não conhece, não Mas tá suave Márcio Motos Opa, beleza, beleza Legal Bacana Beleza E aí, meu irmão Beleza? Olha aí Você tá virando tiozinho mesmo Mil quilômetros pra buscar isso aqui Mil quilômetros pra buscar? Não, moto é aquela verde Que tá ali na porta ali, ó Aquilo ali é moto A Z1000 Pode ligar Pode ligar a moto Z1000 Vai ler Hã? Aquilo aí Isso é moto Essa charola Ou isso aqui, ó Só que você já tem uma, né? Não, essa aqui é boa Mas é bonita Mas é ordinária É ordinária? É Não vale nada mesmo? Vale, vale Mas é ordinária Tipo É só pra fazer letra de pano aqui mesmo É style, né? É, sim, sim, sim Então tá aí, ó Eu vim no vídeo enchendo a sua bola Falando de ser Ah, peraí só um pouquinho, ó Porozinha é o caralho Vou botar um direitão aqui na BM Seu cu Vamos porozar ela Dá pra por, hein? Quer ver? Olha aqui, ó O lugar Vamos lá Vamos furar o que é original Você compra um original aqui Você já tá perto da General Osório Já compra um lá Na Robalto Entendeu? Diz uma coisa, cara É... Só pegou a moto Não, não Mas você trocar Não, não Lugar 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 pra trocar Esse óleo pra trocar Difusora aqui Não fala Tem nego, velho Então é isso Esse é o Filho da puta Que eu vim apresentar pra vocês Tá apanhando da moto, mano Sabem de quem é essa moto aí, né? É do Olá Pessoas Tudo bom com vocês Com chinelo Com chinelo Não, o único rico aqui É o Eletro Boy Olha onde ele comprou a moto Nos bacana Olha aqui o carro Olha aí Tá vendo? Fala, né, meu? Na Coqueluche de São Paulo, cara É, velho O conhece o whine Caralho A4 DiÓ Dio Dio O que é que foi? A buzina é no lugar do... É igual a Honda A buzina é no lugar do pisca, o pisca no lugar da buzina, a seta no lugar do retrovisor É Vai tomar um pau do bagulho até aprender mesmo Aí na hora que você pegar as manhas, você vende a moto Ganha um fila Ganha Tá bom, o importante é isso Tá aí, ó O lezinho dele Motoca, cachorro Carlos Gonzalez vai tomar no cu Quer dizer, Carlos Gonzalez Quando eu digito meu nome, é o porro do teu vídeo que aparece É? E o eletro virgem Tá passando de GS Tá passando, né, velho? Pegou a moto agora E é isso, cachorro Ser chique é Vir do Rio Grande do Sul de avião Que ficaram uma moto O resto é conversa, velho Você pensa que você é rico Você acha que você é rico porque você tem um Trazer, extrato Você é pobre Rico é esse cara aí, ó É, mano Beleza da hora? Tudo mesmo É nóis Até o próximo vídeo, caralho Não esquece de deixar um like triplo Triple like Daquele jeito, cachorro Que nóis